Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal MRTEC. Se você estiver ouvindo um eco pessoal, perdão, aqui o local onde estou fazendo o vídeo hoje é improvisado, ok? Mas voltando ao vídeo, eu quero aqui dar uma dica para vocês de como está obtendo todas as informações detalhadas do seu smartphone. Não é fake, é real, é simples, fácil e rápido de você saber tudo aquilo que você necessita do seu smartphone, ok? Lembrando que você vai precisar de internet para baixar este aplicativo que eu vou estar mostrando para vocês. Sem perca de tempo, bora lá pessoal. Vem aqui no menu de aplicações, vai na Play Store e procura aí, vou voltar aqui. O tutorial tem que ser completo, né pessoal? Digita aí CPUZ. Não precisa botar igualmente, mas isso já vai aparecer de imediato, ok? Temos aí ele para você vai aparecer no menu de instalar, faz o download, instala e logo em seguida abra ele. Lembrando que não existe pessoal, nativamente no Android você saber todas as informações possíveis do seu smartphone, nativamente não existe, ok? Essa é a única forma de você estar fazendo esse check-up de tudo que há no seu aparelho, somente por aplicativos de terceiros, ou seja, aplicativos que não são da própria fabricante. Então, aqui você pode ver que você já está em mãos, perdão aqui o anúncio, aqui você já tem em mãos tudo que você precisa saber sobre o seu smartphone. As vezes você comprou seu smartphone novo da loja, top de linha, mas perdeu o manual, perdeu a caixinha, perdeu tudo e você não sabe praticamente nada, esqueceu até mesmo o número do modelo do seu smartphone. Aí você tem internet lá na hora lá, baixa o aplicativo, pronto, resolvido o problema, então esse é o aplicativo. Aqui eu vou falar só o básico, mas quando você estiver com o seu instalado aí, pode até anotar, porque é muito bacana de verdade. Aqui o Snapdragon 615, 8 núcleos, tem aqui Qualcomm, o processador dele, Moto X Play, Motorola Fabricante, tem a resolução, tem a densidade de PPI, tem também aqui a dimensão dele, total de RAM, avaliação de RAM, armazenamento interno, tudo isso aqui. Tem aqui, tem aqui o sistema que é o Android 7.1, o API, o nível de segurança, a patch de segurança de 2017 ainda, bootloader, tem o OpenGL 3.2, Java VM, tem root, aqui diz também se você tem root no seu smartphone. Aqui no meu caso não tem, ok, aqui é de fábrica, nunca fiz root. E é isso aí pessoal, aqui a bateria de 3630 mAh, tem a temperatura aqui também, que é 38 graus, né, 1,6 é 38. E a bateria está ainda em 4%, sensores ou acelerômetro, calibração magnética, tem tudo o que você precisa saber do seu smartphone. Pois é pessoal, nativamente no Android não tem como você saber de todas essas informações. O máximo que você vai saber através do seu smartphone, nativamente, é isso, sobre o dispositivo, você vai conseguir saber de poucas coisas ali. E aqui não, aqui você tem o resumo completo do que tem dentro do seu aparelho, ok? Eu espero ter ajudado você, não se esqueça de se inscrever no canal pessoal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim vocês estarão ajudando outras pessoas a como obter essas informações. Estarão me ajudando também, divulguem esse vídeo, chamem o pessoal para vir aqui no canal, se inscrever, me dá aquela força, porque eu não vou parar por aqui não pessoal, é daqui para frente, ok? Muito obrigado pela audiência pessoal e até a próxima, ok? Valeu!